Pai do Senhor Jesus, meus irmãos, começando mais um vídeo aqui e hoje mais um podcast e hoje está aqui a irmã Dani que vai contar um pouco da sua vida, seu testemunho, sua conversão e algumas experiências com Deus também. Bem, lembrando de deixar o seu like, comentar aqui o que você achou no final deste vídeo e compartilhar nas suas redes sociais para que mais pessoas venham a ser alcançadas e edificadas por esse testemunho, porque eu creio que vai trazer edificação para a nossa vida. Pai do Senhor, irmã Dani, seja bem-vindo aqui ao canal, então vamos começar. Eu gostaria que você relatasse como que foi a sua conversão, se quiser contar também um pouco da infância até a adolescência e depois o seu momento de encontro com Deus, como que foi, quanto tempo demorou e é isso. Pai do Senhor, me chamo Dani, melhor dizendo Denise, apelido Dani. Tenho 19 anos, sou membro da Igreja Deus e Amor e a minha conversão começou em 2020. Meados de novembro, mudei para Piracicaba, era da Bahia. Mudei para Piracicaba em 2020, em junho, e era católica. Conheci um pouco, mas não o suficiente para poder permanecer. Em novembro, comecei a visitar Deus e Amor, novembro não, outubro, comecei a visitar Deus e Amor e fui gostando. De início, eu fui pela revelação, que era o que chamava a atenção, até que em janeiro de 2021, dia 10, já tinha vontade no coração e naquele dia, pela manhã, eu falei que se fosse o pastor tal, e se ele me chamasse lá na frente, como já havia me chamado três vezes antes, eu iria e diria sim. Mas naquele dia, por incrível que pareça, não foi o pastor da noite que ia pregar. E ao invés dele me chamar lá na frente, eu fui sozinha. Só que antes da conversão, passei por muitos altos e baixos, até começar a desejar a presença de Deus, começar a desejar lá na casa dele, mais perto dele. Começar a aprender que longe dele, pra mim, não tinha mais saída. Eu desenvolvi ansiedade com 16 anos, tive início de depressão com meados de 17. No período que eu mudei pra Piracicaba, até minha conversão, era noites de choros. Noites e também dia, como eu passava sozinha, acabava chorando horrores. Mas aí, certo dia, eu comecei a sentir desejo, como eu falei no começo, e ia pra Católica, chegava lá, perguntava pra Deus onde ele me queria. E na quinta-feira, acho que dia 7, ou foi dia 6 de janeiro de 2021, eu cheguei na missa, eu ajoelhei, foi um momento de adoração, o Santíssimo. E no momento que eu ajoelhei, eu perguntei pra Deus se de fato era ali o meu lugar, porque eu queria fazer parte, eu queria estar lá na frente, eu queria falar da palavra de Deus. Eu já sentia vontade, mesmo antes de conhecer, mesmo antes de compreender aquilo que ele queria mesmo, de fato, sentia vontade de louvar. Mas, pelo menos na igreja onde eu ia, era limitada, eu não conseguia me expressar, eu conseguia fazer aquilo que eu queria. Aí, no dia 7, eu cheguei pra Deus, perguntei se de fato, na Deus e o amor era o meu lugar, que ele falasse pra mim. E não sei se no momento de adoração, a revelação em si foi pra mim, mas Deus usou o Padre pra falar que naquela noite tinha uma pessoa que tava indecisa, sabe, que tava em dúvida entre aqui ou lá, mas que Deus falava pra essa pessoa, pra ela ir. Se a revelação foi pra mim ou não, eu segurei pela fé. E no domingo seguinte, fui passear com a minha família pela manhã, e na noite, já todo mundo cansado, morrendo de sono, eu cansada, com sono, mas a vontade de aceitar Jesus ardia no peito. Então, eu falei, eu vou na igreja. Cheguei na igreja, comecei a chorar desde o começo, né, nada muda. Chorei desde o começo até o momento do apelo. Apelo, eu fiz o primeiro apelo, o segundo, no terceiro, eu já tava lá na frente. Não sei como, porque é inconsciência minha. Eu sei que eu fui, mas não sei como, se alguém me levou ou não. Eu sei que eu tava lá na frente, sendo abraçada por um monte de jovens da igreja. E no começo de conversão, acho que foi isso. Certo. Lembrando a todos que eu lembro de quando, como a Dani chegou na igreja. Naquela época, acho que foi... 2020. 2020. Quase começando a pandemia. Eu lembro da Dani chegando na igreja. A cada semana era uma cor de cabelo. Uma semana azul, outra vermelha, outro preto. Amarelo. Sim, eu acompanhei esse processo de transformação. No dia que ela aceitou Jesus, eu tava na igreja. Foi o pastor Raimundo, que tava pregando a palavra. Eu acho que ele pregou sobre o filho pródigo. Lucas 15. Onde? Lucas 15 e 11. E no final, a Dani foi na frente. Só que tem algo muito interessante. Eu também acompanhei várias vezes que muitos pastores chamaram na frente. Até teve um culto ao ar livre, na casa do irmão Renato. Que eu acho que foi a irmã Albertina que chamou a Dani na frente. E o pastor... Gedaías. Gedaías chamou. Falei, você quer aceitar Jesus? Não, não quero. E todas as vezes que chamavam, ela falava, não quero. E esse costume que todo mundo tem, né? De chamar a pessoa na frente. Perguntar é meio errado, né? Porque é o Espírito Santo que gera a vontade, né? Da pessoa ir lá e aceitar a Jesus. É pelo mover do Espírito que nós somos impulsionados. Quando o Espírito chama, não há quem resista. Quando o Espírito fala, não há quem fique de pé. E eu sempre tenho uma frase que eu digo muito. Não existe terra dura que a água não consiga amolecer. Então o Espírito Santo vem ali, vem um dia, vem outro, fala. Uma hora a pessoa cede e vai para a presença de Deus. Então agora, sabendo da conversão, eu gostaria que você falasse como que foi o seu batismo com o Espírito Santo. Então, o batismo aconteceu numa fase que eu estava começando a trabalhar, meu corpo estava se adaptando. Eu vim buscando desde maio. Eu queria ser batizada com o Espírito Santo no dia do meu batismo nas águas. Mas como não é feita a minha vontade, mas sim a vontade do Pai, no dia do batismo eu consegui sim sentir bastante a presença dele. Eu chorei também, chorei horrores, mas não foi naquele dia. Meu batismo aconteceu no dia 25 de julho, no culto, dia 24 teve o culto Pége, como cidade da região, de Piracicaba também. E no dia 25 eu recebi o batismo. Já havia sido incomodada dias antes para poder receber, mas eu sempre recusava, né? Eu sempre... como é que fala? Não, tem uma palavra. Eu sempre... Nossa, tu vai cortar, né? Nossa, eu esqueci a palavra. Não, é restringia. Não, eu sempre bestinhava, bestinhava. Como é que fala? Bestinhuia. Bestinhuia? Então, bestinhai o Espírito. Eu... Eu sempre... Eu sempre segurava ao ponto de falar, eu não quero. Eu tinha medo, muito medo de ser movida pela carne, não pelo Espírito. E estar sempre ali pelo meu querer. E isso me... Me prendia. Me prendia a horrores. Mas aí um dia, no dia 25, eu recebi do pastor Renato. Ele falava pra mim não restringir o Espírito Santo. Aí naquele dia eu dei lugar e foi surreal. Até hoje não me sinto digna de receber tamanha presença, de receber tamanha o amor dele. Mas é uma sensação incomparável. Meu Deus, tremendo demais. Eu lembro de um dia também que a gente estava na... Na casa do pastor, os meninos estavam orando lá em cima, lá. Eu acho que Deus... Foi no dia 25 também, dia 25 de julho. Foi no mesmo dia que o Renato pregou. Foi no... Foi a tarde. Que Deus passou uma... Acho que a relação pro Lucas, né? Entregar. Foi. Saiu rodando em boca de treino. Acho que foi na sua, do Alan e na do Lucas. Só que o Lucas que... E o Lucas que passou. Que passou. A Dani estava embaixo. Caso outra jovem. Nós estávamos orando em cima. O Espírito Santo mandou chamar. E o mais interessante é que... Todo mundo foi tocado. Na hora que um falou, outro falou, outro falou. Eu falei... É verdade mesmo. Também senti o toque do Espírito Santo chamar a Dani. Pra subir aqui em cima. E quando ela chegou lá, o Lucas que passou a revelação do Espírito Santo. Que eu até lembro que era. Que estava dando ferramentas. Falei minhas mãos. Ferramentas espirituais. E o mais impressionante é que de noite foi o momento que ativou. O poder espiritual, as ferramentas espirituais. E foi muito marcante esse dia. Outra coisa que eu queria saber também é... Que você contasse uma experiência espiritual. Tipo, de guerra contra demônios ou visões. Algo assim. Então, acho que uma das maiores provações que eu já tive. De guerra espiritual. Foi numa semana que a gente passou em oração por uma moça. Que ela mora na Bahia. Que naquela semana a gente... Eu, a minha irmã. E a Alane, que mora comigo também. A gente passou uma semana orando por ela. E a gente sentia... Sentia como se fosse real. Como se estivesse ali. A presença do inimigo. A gente passou uma semana intercedendo por uma moça. Que estava sendo ameaçada de homicídio. E a gente clamava não só por ela. Mas também pelo filho dela. Que estava sendo ameaçado. E clamava. Para que o homem também fosse liberto. E sempre que a gente clamava pela moça. A gente conseguia ver um monte de espíritos demônios, na verdade, ao redor dela. Um monte de demônios ao redor do filho dela. E toda vez que a gente orava pelo homem. Para que Deus tocasse no coração dele. Para que isso não viesse a acontecer. A gente via os pequenininhos ao redor dela. Mas dentro dele tinha um grandão. Toda vez que a gente orava, ele saía. Toda vez que a gente orava, ele saía. Aí no dia seguinte. Acabava voltando. Só que foi uma semana de luta. Mas a gente creu. A gente tem testemunho também. De que a Vitória também veio. Hoje em dia ela já mudou de cidade. Está bem. Está com o filho dela. E o marido dela continua na cidade. Não manda mensagem. Não tem mais contato. Porque antes dele ameaçar. Eles sempre brigavam e voltavam. Brigavam e voltavam. Dessa vez. E ela colocou um ponto. E ela está no canto dele. E ele no canto dele. E ela no canto dela. Tremendo demais. Essa é a maior prova. Que quando a gente se coloca para ganhar. No mundo espiritual. Deus assume a responsabilidade. De agir ao nosso favor. Tremendo. Outra coisa também. Conte as bênçãos que você recebeu. Depois que você se converteu. E se batizou. O que você tem recebido. Desde 2020. Até agora. 2022. A maior libertação. A maior bênção. Na verdade. Foi a libertação. Libertação de uma alma. Que era angustiada. Que era abatida. Que chorava de noite. Que tentou suicídio. Diversas vezes. Que não encontrava solução. Para nada. Nada. Por mais que. Tivesse pessoas apoiando. Que tivesse incentivo. Não conseguia acreditar no futuro. Não conseguia acreditar. Que era capaz. Para mim. A maior bênção. Que eu alcancei. De 2020. Até 2022. Foi a libertação. É saber olhar para Cristo. É saber dialogar com Ele. E saber que Ele está ali. Que mesmo eu não merecendo. Que mesmo. Muitas vezes. Eu falhando contra Ele. Ele continua ali presente. Ele continua me amando. Perdoando os meus pecados. E tendo muita misericórdia. Meu Deus. Tremendo. Eu gostaria que você desse. Um ensinamento. Uma dica. Para quem está assistindo nós. Talvez. Eu creio que muitas pessoas. Que estão passando por quadro de depressão. Angústia. Ansiedade. Vai ver esse vídeo. E o que você deixa para eles. Como vencer isso. O que eles devem fazer. Para ter uma vida feliz. Não ter esse desejo. De tirar a própria vida. O que você fala para eles. Pelo homem. Pela ciência. As pessoas falam que a depressão. Que a crise de ansiedade. Ela não tem cura. Mas quando a gente deixa Jesus. Entrar na nossa vida. Quando a gente permite que Ele entre. Que Ele venha restaurar. Que Ele venha preencher o nosso coração. Com o amor dEle. Que Ele venha transformar. E fazer da gente um vaso novo. As feridas do passado. O peso do pecado. As angústias. As aflições. Elas se tornam apenas cicatrizes. Deus não apaga elas. Para que a gente não esqueça. De onde a gente veio. De onde a gente saiu. Mas Ele permite estar lá. Só que mesmo que a gente toque nessa cicatriz. A gente não vai conseguir sentir dor. Não vai causar transtorno novamente. A menos que a gente permita. Mas. O conselho que eu dou. É deixe Jesus entrar no seu coração. Deixe Jesus tocar. Onde você. Acha que não consegue. Acha que não tem cura. Que não tem saída. Deixe que Jesus. Ele entre no seu coração. Em que Ele preencha. Que não só preencha. Mas como Ele também. Ele faça transbordar. Porque quando Jesus faz. Ele faz por completo. E mesmo que a gente não perceba. Quando o Espírito Santo. Ele nos enche. Quem está no nosso redor. Também percebe. Quem está no nosso redor. Também. Acaba recebendo. Aquilo que a gente recebeu. Porque não fica só para nós. Mas. Ele. Acaba se multiplicando. Se espalhando. O conselho que eu tenho para dizer. Só deixa Jesus trabalhar. Deixa Jesus curar. Onde a gente não consegue. Deixa Jesus curar. As feridas que o passado te causou. Que o passado. Acabou implantando ali dentro. Só deixa Jesus fazer. Porque com as nossas forças. A gente não consegue. Eu mesma. Tentei com as minhas forças. Eu passei por psicólogo. Eu tomava calmante. Toda vez que ficava. Em pânico. Eu ficava ansiosa. Mas. Eu tomava naquela hora. E depois. Voltava tudo. Chorava a noite toda. Durante o dia. Estava bem. Mas na noite. Voltava tudo de novo. E eu procurei. Por diversas vezes. Preencher o vazio. Eu era muito vaidosa. Ao extremo mesmo. É. Notável a mudança. Como o Natan falou. Eu vivia trocando de cabelo. Direto. Tocava. Vermelho. Branco. Preto. Curto. Loiro. Trocava. Porque eu tentava preencher. Com as minhas forças. Tentava preencher com aquilo que eu achava que seria bom. Mas toda vez que eu trocava. O vazio voltava. E voltava ainda maior. Mas quando Jesus entrou na minha vida. Foi totalmente diferente. Porque eu não precisei fazer. Eu só precisei dar espaço para ele. Para ele poder curar. Para ele poder me ajudar. A sair do fundo do poço. De um poço que eu achava que não tinha saída. Que não tinha luz. Mas ele só veio e trabalhou. Ele restaurou. Com a permissão dele. Com a vontade dele. Aquilo que eu tentei sozinho. E é isso. Tremendo demais. Então você que está nos assistindo agora. Não importa a situação que você está vivendo. O jeito que a sua vida está. Apenas deixa Jesus entrar em você. Deixa Jesus trabalhar na sua vida. Mesmo que você esteja com depressão. Crise de ansiedade. Não se desespere. Jesus é a solução para você. Mesmo que a Dani tomava calmante. Remédio. Para amenizar aquela dor. Não adiantava. E eu creio que com você é da mesma forma. Talvez você até já pensou em tirar a sua própria vida. Achando que ia para um fim tudo isso. Só que quando a vida termina. É aí que realmente o verdadeiro sofrimento começa. Então pega esse conselho. Pega essa dica. Deixa Jesus trabalhar em você. Deixa Jesus tomar o rumo da sua vida. Já estamos prosseguindo para o final. E gostaria de terminar deixando uma pergunta. Como que você se vê nos próximos 10 anos na igreja? Não sei. Missionária, evangelista, pregadora. O que você vê nos próximos 10 anos na igreja? E também gostaria que você deixasse um conselho. Principalmente para os jovens. Que estão na presença de Deus. Qual é o conselho que você daria. Para que eles continuem na caminhada cristã? Pode usar um versículo. Uma palavra que você tem. Que você usa. Uma filosofia de vida. Mediante a palavra de Deus. Deixa aí para nós. Como que vai ser os próximos 10 anos da sua vida? O que você imagina? E esse incentivo para os jovens. Uma coisa que eu não me imagino. É longe da presença. Porque toda vez que eu estou fraca. Eu peço ao Senhor me renova. Ele vem e me renova. Toda vez que eu preciso de uma solução. Que eu preciso de uma saída. Eu falo ao Senhor sozinho. Eu não consigo. Ele me direciona. E a forma que eu me vejo daqui 10 anos. Realizando o desejo que eu senti ainda quando eu estava no mundo. Eu morria de vontade de anunciar, de pregar o Evangelho. E a forma que eu me vejo daqui a 10 anos ou mais. Até Jesus voltar. É anunciando o Evangelho. É anunciando também. Que da mesma forma que Ele cura. Da mesma forma que Ele me curou. Ele também pode curar outras pessoas. É fazendo o que Marcos 16, 15 diz. E de por todo mundo. E anunciar o Evangelho a toda criatura. E um conselho que eu dou. Para quem está na presença. É que se fortaleça cada dia mais. Que busque. Que se entregue de corpo, alma e espírito. Porque a gente sabe que não é fácil. Principalmente para jovens. Porque o mundo tem muita coisa a oferecer. Tem prostituição. Tem idolatria. Tem bebidas. Tem festas. Só que isso tudo é vão. Isso tudo é passageiro. E como o Natan falou. Quando a gente morre. É que aí começa o momento de sofrimento. Então o conselho que eu dou é só persista. Porque a gente sabe que não é fácil. Inclusive o próprio Jesus disse. Não vos dou a paz que o mundo vos dá. Como o próprio Jesus disse. No mundo a gente teria aflição. Mas que era para a gente ter bom ânimo. Porque Ele também venceu o mundo. Da mesma forma que Ele venceu. Ele venceu sozinho. A gente pode vencer. E a gente tem ajuda. A gente tem a ajuda do Espírito Santo. Então somente persista. E se entregue. E se entregue mesmo com vontade. Procure conhecer da palavra. Mergulhe. Medite dia e noite. Ore sempre. Jejuem. E persista. E é isso. Tremendo demais. Então guarde esta palavra no seu coração. No mundo tereis aflições. Mas tem de bom ânimo. Então nunca desista. Saiba que Jesus sofreu muito mais que nós. E Ele venceu. Se Jesus venceu. Nós também podemos vencer. Então é isso. Deus abençoe por estar participando aqui conosco. Ter trazido um breve relato do seu testemunho. Conversão. As experiências. Eu creio que tem muito mais. Mas. Em outra ocasião. A gente vai afunilar mais isso aí. Encontrar mais fatos. E também vai acontecer muito mais coisas. Daqui para frente. Então Deus abençoe. Pela participação. O senhor lhe dar agradecimentos finais. Para o povo. Finalizar. Então meus irmãos. É isso. Espero que a sua fé. Tenha sido edificada. Através desta conversão. Dessas experiências. Persista. Fique firme com Jesus. Deixe seu comentário. Sobre aquilo que você achou. E eu gostaria que você comentasse aqui. No mundo tereis aflições. Mas tende. Bom ano. Deixe seu like. Não se esqueça de se inscrever no canal. E é isso. Até o próximo vídeo. Deus abençoe. Amém. 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 Amém.